E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra Foi muito tempo da minha vida, jogado na merda Relacionamento conturbado, nada presta Era um momento de carinho e nada mais Com a minha ex não quero mais, não volto atrás Com a minha ex não quero mais, não volto atrás Ô maninho, ô Danilo Bota um beat porreta, caralho Então vai Oi tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Oi tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Fica louco pra caralho E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Tchau, eu vou pro bailão caçar uma puta Tchau, tchau. Tchau, tchau.